Oi, tudo bem? Hoje eu estou muito animada porque vou fazer o tour aqui no quartinho da Melanie, que é a minha filha, que está para nascer em breve. Eu espero que você goste desse vídeo. Eu preparei tudo com muito carinho e eu estou muito, muito feliz com o resultado final. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vou falar onde que eu comprei cada coisa. Caso você more aqui nos Estados Unidos, você pode procurar nessas lojas que eu comprei. E tudo que possível eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Sejam bem-vindos ao quartinho da Melanie. E vou mostrar cada detalhe para vocês, mas essa é a visão geral que temos quando entramos aqui. Eu estou muito apaixonada por esse quarto, gente. Vou mostrar para vocês pedacinho por pedacinho cada detalhe. Eu vou começar com essa parede. Então, ali a gente tem a entrada. Temos duas quionchinhas ali. Esse papel de parede a gente colocou, comprei no Amazon. E tem até em algum vídeo a gente instalando esse papel de parede. Aí aqui a gente tem o bercinho. Esse berço é da... Ai, eu não vou lembrar de cabeça. Eu acho que é da Bye Bye Baby. Essa saia é da Potter Barn. E o colchão também foi da Potter Barn. Aí aqui a gente tem o elefantinho. O tema do quarto é coelho, mas, gente, esse elefantinho é muito fofo. Comprei no Ikea. Aí aqui a gente tem um coelhinho. Esse coelhinho eu comprei na Ross. E tem esse outro coelhinho aqui, que eu também comprei na Ross. Ou na TJ Maxx, não me lembro. Ele é um chacoalhinho. Também faz barulho. E a orelhinha tem um plásticozinho. Tem outro chacoalhinho aqui. Chacoalhinho de coelho. Pô, Deus. Perceber que eu gosto de coelhos. Aqui tem a almofada de amamentação, que eu deixei aqui por enquanto. Aí eu comprei o lençol no Amazon. Comprei o branco e comprei o cinza. Na verdade é o conjunto, né? Vem o branco e o cinza. Eu quis ele mais clean, assim, mais neutro, porque eu acho que já tem muita cor. Essa guirlanda eu fiz e eu até gravei vídeo ensinando a fazer. Tá aqui no canal. Vou deixar pra vocês aqui o card do vídeo. Se você ainda não assistiu, foi muito fácil de fazer, gente. Eu achei linda. Aí aqui do lado a gente tem essa tenda, que eu comprei no site da Pet Pet. Posso deixar o link aqui pra vocês na descrição. E... Tem gente que fala que isso é um mosquiteiro, mas na verdade não é um mosquiteiro. Por que que não tem mosquito? A janela, ela tem tela. Quase nunca entrou mosquito dentro de casa, então não tem necessidade. Então é só uma tendazinha mesmo. Pra quando ela tiver maiorzinha, ela poder brincar. E aí aqui dentro tem o urso. Esse urso é o urso que o Steve me deu de dia dos namorados e foi no dia que ele me pediu em casamento. O nome dele é Bruce. Aí tem o Stitch e tem o Pluto aqui. Vindo pra essa parede aqui, a gente tem a minha poltrona de amamentação, que é muito confortável. Eu comprei no Amazon. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição pra vocês todos que eu achar. Essa... Esse criadinho mudo eu comprei no Ikea. Que foi super baratinho, inclusive, tava lá na promoção. E aí aqui dentro eu coloquei algumas coisas, lencinho pra mão. Aqui tem algumas coisinhas de cortar unha. Tem termômetro. Enfim, coisas que eu posso precisar. E aí eu deixei aqui. Aqui do lado tem um mordedorzinho que eu ganhei numa caixinha da minha lista. Aqui temos o que? Eu não lembro o que tem aqui dentro dessa caixa. Eu utilizei uma caixa que eu tinha. Ah, temos cupom de desconto pra fraldas e essas coisas. Aí eu guardei aqui. Tem uma revista também. Aí aqui em cima tem esse livrinho. Que a Melanie ganhou da vovó. Da mãe do Steve. Tem o meu globinho. Eu já tinha esse globo. Aí eu coloquei aqui. Porque a Rose Gold, né? Combina com o quartinho dela. Tem um cofrinho. Que já tá gordinho. De coelho. E esse abajur, ele era todo prateado. Aí eu comprei uma tinta em spray. E pintei ele. Era do Steve esse abajur. Na gaveta de baixo temos o que? Coisas de amamentação. Isso aqui é pra guardar leite. Isso é um trocador portátil. Que depois eu vou colocar na bolsa dela. Mas por enquanto a bolsinha dela tá com as coisas de maternidade. Isso aqui é o carregador. Babá eletrônica. Que é aquela ali. Eu ainda não posicionei ela no lugar certo. Eu vou colocar ela na parede. Ali em cima. Pra ter uma visão melhor. Mas por enquanto ela tá aqui. Aí aqui temos duas cortinas. Essa aqui que é só de enfeite, né? E essa aqui que é um blackout. Então essa cortina foi uma novela, gente. Eu acabei comprando no Amazon. Porque a da Potter Barn deu a maior confusão. Eu ainda tenho que passar ela com o steamer. Porque tá amassadinha, tá vendo? Mas é um blackout. Ele não é blackout 100%. Acho que é 80%. Mas já é mais do que suficiente. O quarto fica bem escurinho. Porque a luz tá acesa. Deixa eu apagar. Pronto. Fica bem escurinho, tá vendo? É suficiente. Então eu comprei no Amazon essa cortina cinza. E essa outra cortina eu comprei no Ikea. Eu paguei bem baratinho, gente. Acho que eu paguei uns 4 dólares. Aí eu comprei duas. Então tem quatro painéis de cortina aqui. Aqui essa almofada eu já tinha. Tá escrito Hello Fall. Que é Oi, Olá, Outono. E ela vai nascer no outono. Então ficou perfeita. E é exatamente as cores do quarto dela. Que é o rosinha e o dourado, né? Junto com a poltrona que é cinza e branco. Então temos rosa, dourado, cinza e branco. Rosa, dourado, cinza e branco. Aqui tem essa cobertinha que eu comprei na TJ Maxx. Esse coelhinho aqui. Minha sogra que deu. Muito fofo também. Aí aqui, nessa outra parede. Faltou o tapete, né? Tem a Joy. E tem esse tapete. Esse tapete eu comprei na RugsUSA.com. E tava com super desconto do feriado de 4 de julho. A gente comprou em julho. Já faz um tempinho. Aí aqui a gente tem essa prateleira com os quadrinhos. Esses três quadrinhos eu comprei na Hobby Lobby. E tem um outro ali também. Que eu comprei na Hobby Lobby. E eles estavam com 50% de desconto. Aqui tem uma velhinha. No formato de coelho. E esse rosário era da minha avó. Que não é mais viva. Mas foi uma das poucas coisas que eu peguei. Eu trouxe, né? De recordação dela. Então, eu resolvi colocar aqui. É mais uma lembrança mesmo da minha avó. Porque, enfim. Eu não uso terços nem rosários. Mas é só pra lembrar dela mesmo. Então, tem esses três quadrinhos. Aqui tem um coelhinho que a minha outra avó fez. A mãe da minha mãe. Gente, olha que coisa linda. Tem um nome isso aqui. É que eu não lembro. Ela já me falou. Mas eu não lembro. E esse coelhinho, gente. É todo articulado. Tá vendo? Tipo, as perninhas e tal. Os bracinhos mexem. E minha avó faz. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Pra quem tiver interesse. Mas é a coisa mais linda. Ela fez outras coisas também. É que não tá aqui. Eu já coloquei na mala de maternidade. Ela fez o polvo. Pra eu levar. Eu vou levar pra maternidade. E... Mas, enfim. O coelhinho tá aqui. E aí, ainda nesta parede. A Joy tá prestando atenção no que eu tô falando. Né, Joy? Né, Joy? Bonitinha. Aqui tem o guarda-roupa. Então, dentro do guarda-roupa. Tem esse armáriozinho. Aquilo ali é do carrinho. Mas a gente ainda não vai usar. Porque a gente vai usar o car seat, né? Que é o bebê conforto. Aí tem essas duas caixinhas. Que eu nem sei o que tem dentro mais. Não lembro. Esse é o meu vestido de noiva. Que tá aqui. Por enquanto. E... Enfim. Aí aqui... Tem... Aqui em cima tem meias. Lacinhos. E calcinhas. Isso aqui também é uma peça do canguru. E aqui atrás tem umas coisinhas de cabelo. Toca. Na outra gaveta tem sapatinhos. E minha avó que fez o coelhinho. É a única avó que eu tenho, né? Porque minha outra avó é falecida. Ela fez também... Oi, Fox. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Eu tô gravando da licença. Dá licença. Ela fez esses sapatinhos. Olha que coisa linda. Ela fez mais. Mas eu já coloquei dentro da bolsa de maternidade aqui. Pra poder levar. Vocês podem parar de discutir, por favor? Pode ser? Obrigada. Enfim, tem uns outros sapatinhos aqui muito fofinhos. Ó, mas é a minha avó que fez esses, 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 esses e esses. E os que estão aqui dentro. Na gaveta de baixo temos muitos babadores. Eu ganhei esse aqui no chá de bebê, gente. É muito babador. Muito. E acho que são 14. Só nesse pacotinho. Dá licença, Fox, por favor. Aí aqui temos bicos. Temos muitos bicos. E aqui do lado temos mudadores. Tem a Sofia. A girafinha. Tem esse mudador aqui. Um espelho que ele não vai ficar aqui. Mas ele tá aqui temporariamente. E um cestinho de roupa. Ali é roupa nova que eu ainda não lavei. Tem que lavar. Aí aqui tá a bolsa da maternidade que eu ganhei da minha amiga. E aqui tem uma mochilinha. Muito fofa. Essa coleção já é uma coleção antiga. Não tem mais pra vender da Skip Hop. Mas tem uma parecida. Mas não tem mais desse. E eu achei muito fofo. Aí eu comprei. E agora eu posso usar, né? Eu comprei faz tempo, gente. Nunca usei. Agora eu poderei usar. Aqui em cima temos roupinhas. Aí eu separei. Roupa de recém-nascido. Ele tá separado pelo lacinho ali, tá vendo? Recém-nascido. Três meses. Seis meses. E nove meses em diante. Então temos muitas roupinhas. Ali em cima temos estoque de fralda. E aqui em cima temos outras coisas. Coisas em geral. Essa é só de fralda também. Tamanho 1. Essa aqui eu não lembro mais o que que tem. Nem aquela. Um dia eu pego essas caixas pra ver o que que tem dentro. Mas eu vou ver se agora. E nessa parede, que é onde tem a porta de entrada. Joia continua prestando atenção no que eu falo. Temos a cômoda. Aqui temos as fraldas e as coisinhas que eu preciso pra trocar fralda. Temos esse espelho lindo. Temos esse espelho lindo. Tá. Esse espelho é da Hobby Lobby. Que é a mesma loja que eu comprei os quadrinhos. Comprei ele por 20 dólares. Ele tava na promoção. Essa plantinha também é da Hobby Lobby. E aquele quadrinho também. Esse coelhinho, minha amiga que me deu de presente. É a coisa mais fofa. Aqui tem uma florzinha que eu comprei aonde? Ó, custou 12 dólares. Eu comprei na Ross, se não me engano. E aqui atrás tem uma velhinha. Do lado temos a Jeannie, que é a lixeira própria para fralda. Então, ó. Ela tem um sistema que ela fecha. Tá vendo? Você joga a fralda aqui. Aí você solta e ela fecha essa parte pro cheiro não ficar num ambiente. E aí você abre aqui. Você abre aqui. E as fraldas vão estar aqui. Aí você corta. Faz um nozinho e continua usando. E esse é um modelo novo. Eu queria comprar um modelo antigo. Porque todo mundo falou que o modelo antigo era melhor. Mas eu não consegui achar. Só consegui achar esse. Enfim. Aí aqui temos o trocador. Esse trocador eu também ganhei. Do meu amigo. No chá de bebê. E aí eu comprei. Essa. Esse cover. Como chama? Essa capinha. Aí eu comprei nessa cor. E um branco. Ou cinza. Agora eu nem me lembro. Cinza. Então vem um rosa e um cinza. E esse negocinho aqui de madeira. Eu comprei no Walmart. E eu tenho os links. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. Essa cômoda. Ela é do Ikea. Eu achei ela linda. E aí eu fui separando as roupinhas. Ó. Aqui estão roupinhas de recém-nascido. Até aqui. Daqui pra lá. É de 0 a 3 meses. Ó. Eu escrevi aqui com o lápis. Newborn. 0 a 3 meses. Então daqui pra lá. É tudo 0 a 3 meses. Aí eu fui separando. Borezinho. Bore de manga comprida. Bore de manga curta. Bore de manga curta. Calças. Pijamas. Aí aqui temos. Bore de manga comprida. Bore de manga curta. Calça. Macacão. Pijama. E aqui essa roupinha muito fofa que minha amiga deu também. Tudo de 3 meses aqui. Aí é bore de manga comprida. Bore de manga curta. Calça. Calça. Pijama. E aqui são macacões. Pra... Pro frio. São bem quentinhos esses. Aqui já são maiores. São de 6 a 9 meses. Então... Esses aqui eu não separei ainda. Porque não tem espaço, gente. Então tá tudo junto. Só separei o tamanho. Aqui é 6 meses. E daqui pra lá 9 meses. Do lado de cá... Eu ainda não organizei tudo. Porque minha mãe vai trazer umas coisas. Então minha mãe vai trazer paninho. Assim. Mas o que eu tenho até então. São esses aqui. Isso aqui é aquele negócio que você coloca o bebê. E... Aperta. Pra ele ficar apertadinho. Se sentir mais seguro. Eu acho que esses dois aqui também são. Aí aqui é uma fraldinha. Aqui é paninho pra colocar no ombro. Ó. Tem vários. Aqui é paninho... Eles paninhos de boca, né? E aqui é fraldinha. Então minha mãe vai trazer mais fraldas e paninho de boca. Nessa gaveta aqui... Temos... Essa mantinha linda que minha amiga deu. Isso daqui é pra... Quando eu estiver amamentando. É um paninho pra... Pra tampar. Aqui temos sapatinhos que são um pouquinho maiores. Então eu guardei aqui por enquanto. Aqui tem... Ah, aqui um elençol. Que é esse aqui. E esse aqui é do trocador. Aqui. Aí eu coloquei tudo no mesmo saquinho. E esse daqui também é de... Ah, esse daqui é pro... Pro car seat. Pra fechar, né? Tipo uma proteçãozinha assim pro frio. E na última gaveta temos um estoque de lencinhos umedecidos. Então tem da Pampers. Acho que a maioria da Pampers, da Parents' Choice, também tem. Aqui tem esses lencinhos aqui de água. Aqui eu tenho um estoque de shampoo e creme pro corpo. O restante já tá no banheiro. Aqui tem mais water wipes. Que são esses lencinhos de água. E é isso. E do lado de cá temos... Essa cestinha. Esse imóvelzinho eu já tinha. Só que ele ficava no meu quarto. Ele é da Roblob também. Não. Ele é da Michaels. E aqui eu coloquei só fralda de recém-nascido. E aqui embaixo... Daquele lado é fralda de recém-nascido. E aqui já começa a fralda tamanho 1. Eu provavelmente vou precisar de mais fraldas de recém-nascido. Mas até agora eu organizei essas. Aí eu tô colocando um plásticozinho por cima. Eu só tirei pra poder gravar pra vocês. Aí aqui nós temos... Isso aqui é pra wipes. Já tenho um aqui dentro. Mas eu tenho que tirar da embalagem. Então eu tiro da embalagem. E esse aqui é o sensitive. Que é pra recém-nascido, principalmente. Porque eles têm um pouco de sensibilidade na pele pra coisas com muito perfume. Então esse aqui é sem perfume, tá? Pra pele sensível. Aí depois, quando vai passando o tempo, que eles ficam maiorzinhos. Aí eu vou começar a usar o que tem cheirinho. Mas por enquanto eu vou usar esse. E aí você tira da embalagem. Coloca isso daqui. E aí você vai tirando. Esse aqui é pesado. É pra você conseguir ir tirando de um em um os lencinhos. Esse não é o que esquenta, tá? Tem um que esquenta o lencinho. Esse aqui não. E aqui temos uma caixinha. O que que eu fiz? Eu peguei o resto que sobrou do papel de parede. E usei pra colocar na tampinha da caixinha. Pra ela ficar combinando. Ela era toda branca. E aí aqui dentro temos esse negocinho pra colocar algodão e cotonete. Só que eu tenho que comprar algodão. Então estamos sem algodão. Aqui tem um pote de desitim. Tem um pote, uma esnaguinha desse bud paste. Basicamente a mesma coisa que desitim, tá? Pra assadura. Temos uma escovinha de cabelo. Esse aqui é um creme pro corpo da Natura. Minha mãe bebê. Que minha amiga me deu. E esse aqui é um perfuminho. Que ela não vai usar por enquanto. Mas quando ela for maiorzinha já dá pra usar. Eu acho que eu tenho fralda o suficiente pra algumas semanas. Talvez. Então esse é o quartinho da Melanie. Vocês já tinham visto vários spoilers nos outros vídeos. Mas agora ele tá completo. E já está pronto. Esperando por ela. Quando ela quiser vir, né? Ainda faltam algumas semanas. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa. Na janela. Aqui na janela nós temos isso daqui. Que é um negocinho que acende. Então ele é uma lampadazinha. E ao mesmo tempo ele tem sons. Então, ó. Tá ficando aqui. Depois eu vou ver onde eu vou colocar. E aqui do lado tem... Vou botar retrato. Como eu ia dizendo. O quartinho já está pronto. A gente também já tem o... Bassnet. Que é o Moisés. Eu acho que chama assim. Em português. Que a princípio vai ficar no nosso quarto. Do lado da cama. Então, ó. Ele fecha aqui assim. Tão bonitinho. Por enquanto ele tá aqui. Mas depois ele vai ficar do lado da cama. O Fox adora deitar aqui embaixo. E eu achei muito fofinho. Esse aqui a gente comprou no Walmart. E esse travesseirinho é pra evitar que a cabeça fique chata. Achatada. Aí eu comprei esse travesseirinho. Mas eu acho que ela só vai usar quando eu tiver um pouquinho maior. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com o resultado final do quartinho. Muito mesmo. E se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo. Você vai ficar sabendo. Um beijo pra você. E até o próximo vídeo.